Pois bem, dando continuidade à nossa sétima palestra com o tema de O Municipalismo Ressuscitado pelas Urnas, gostaríamos de convidar para se fazer presente aqui no palco o nosso doutor André Luiz Bernardi, chefe de gabinete da presidência da LESC. Convidamos também para se fazer presente ao palco Maria do Rocil Luz Santa Rita, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Para iniciarmos esta palestra, gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra com o senhor doutor André. Boa tarde a todos. Inicialmente, saudar nossa palestrante Maria do Rocil Luz Santa Rita e seu nome saudar todas as demais autoridades aqui presentes. Fazer no primeiro momento um agradecimento aos meus colegas aqui do parlamento que, de uma forma tão dedicada, aproximadamente um ano, vêm fazendo um trabalho para que esse congresso possa ser realizado aqui no Estado. Um congresso que nasceu de um encontro de amigos. Estávamos eu, o doutor Fabiano, junto com o doutor Fernando Comim e o deputado Camilo, num outro congresso de direito constitucional, quando então surgiu a ideia de fazermos aqui no parlamento um congresso alusivo aos 35 anos da nossa Constituição. E tão logo essa ideia florou, nós tivemos então um grupo maior de colegas aqui do parlamento, doutora Carula, doutor Fabiano, doutor Leonardo Lorenzetti, Lívia, Nicole, esse grande grupo, então, junto a alguns outros colegas aqui do parlamento. Então, um trabalho quase que de forma incansável para que a gente pudesse realizar nessa data e no dia de amanhã esse evento aqui. Fazer um agradecimento especial ao nosso presidente, o deputado Mauro de Nadal, que disponibilizou ao nosso grupo de trabalho todas as ferramentas possíveis, junto com o presidente da Unali, Sérgio Aguiar, para que a gente pudesse, então, ter as ferramentas de trabalho necessárias para realizar esse evento aqui. Feitas essas saudações, passo à apresentação da nossa palestrante. Desembargadora Maria do Rossiulo Santa Rita, é graduada em Direito pela UFSC, mestre em Ciências Jurídicas pela Univale, ingressou na magistratura catarinense no ano de 1985, é desembargadora do nosso Tribunal de Justiça desde o ano de 2005, praticou a docência na Univale e na Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e, atualmente, a presidente do TRE do nosso Estado. Eu abro um parênteses, pedindo venha aos senhores, para destacar dois trabalhos de nossa palestrante. O primeiro deles é a sua atuação, desembargadora, nos projetos, e são vários, que incentivam a participação das mulheres na política e a sua preocupação no combate à violência de gênero. Tivemos aqui, em uma palestra que nos antecedeu já, uma referência indireta a esses trabalhos de vossa excelência. E destaco também o seu trabalho junto ao TRE, conduzindo o nosso processo eleitoral, onde, numa forma de buscar, junto a entidades externas, e foram várias, todo um suporte de tecnologia, de segurança, de inovação, inclusive com a Assembleia Legislativa sendo parceira. Trabalho que oportunizou a nós, em Santa Catarina, termos uma eleição muito segura, muito transparente, e uma eleição que dá credibilidade aos eleitos. Então, parabéns, desembargadora, pelo seu trabalho na condução do nosso processo eleitoral. O tema que será apresentado pela desembargadora Maria do Rocío, Luz Santa Rita, é o municipalismo ressuscitado nas urnas. O municipalismo quer uma bandeira do nosso ex-governador, Paulo Afonso, que aqui se faz presente. E eu confesso que eu fiquei muito feliz quando informado que o tema que eu faria aqui, a apresentação, seria tratado aqui no Congresso. Porque o municipalismo é um tema muito sensível para o parlamento catarinense. É um tema de extrema importância. Até porque os deputados, eles são agentes do tema municipalismo são os deputados que trazem as demandas municipalistas para a discussão, não somente no nosso Estado, mas eles levam essas demandas ao Executivo. Então, eu confesso que esse tema muito sensível e muito importante ao parlamento, ele vai engrandecer muito o trabalho aqui no Congresso. E o que me felicita também é saber que esse tema do municipalismo vai ser trazido à sua visão por alguém que opera o judiciário e as eleições. Então, é nada mais enriquecedor que o parlamento, que é o poder legislativo, ter a visão municipalista do judiciário e do eleitoral. Sem mais delongas, a desembargadora passa a palavra às suas considerações e à sua apresentação. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite ao doutor André Bernardi. Gostaria de agradecer as suas palavras. Cumprimentar, em primeiro lugar, a Assembleia Legislativa por essa bela iniciativa de celebrar os 35 anos da Constituição Estadual com esse congresso proveitoso e exitoso. cumprimentar os ex-governadores aqui presentes, deputados, desembargadores, juízes, procuradores, os conselheiros do Tribunal de Contas que estão aqui, enfim, senhoras e senhores todos presentes, os meus cumprimentos. Eu vou passar a minha palestra. Bom, o tema que me propus a desenvolver, que é o municipalismo, é extremamente denso, se considerarmos as suas múltiplas faces, seja pelo viés político, social ou econômico. Evidente que não é esse o propósito que me anima, mas o de transmitir as minhas impressões pessoais a partir do que vi e ouvi nessa breve passagem pelo Tribunal Regional Eleitoral, somado ao pouco do conhecimento que trago ao longo de minha trajetória de vida e carreira. Rememorando um pouco o passado, sem nele me ater, diria que o municipalismo no Brasil, iniciado no Império, ganhou fôlego no Brasil República, tendo maior relevo na Constituição de 1946 e na Redentora de 1988, inscrita a autonomia, de modo expresso, como princípio sensível do federalismo, sendo concedido ao município, considerado de terceiro nível no sistema, a capacidade individual de auto-organização, auto-legislação, auto-administração e auto-governo, o que estava a exigir para não fugir ao ideal republicano e democrático, lhe fossem reservadas as rendas e receitas em condições de atender a tudo aquilo que de seu peculiar interesse. Nesse período de construção federativa, abrindo um parêntese, tivemos a Boa Nova vinda com a Revolução de 30, conferindo às mulheres o direito de votar e serem votadas, com as restrições conhecidas e já superadas. Redemocratizado o país pela carta de Ulisses Guimarães, importante passo foi dado à frente na busca do necessário equilíbrio entre os poderes deferidos aos municípios, aos estados e à União, estabelecido esse equilíbrio como mola mestra da existência e sobrevivência de uma república federativa e democrática que se fortalece com a precisa e adequada partilha interna das competências, das riquezas e das rendas tributárias tão necessárias para a autossuficiência econômica e financeira desses entes parciais, ponto central de uma federação competente e sintonizada com as aspirações sociais da nossa gente. Entretanto, se olharmos a nossa Constituição com a devida isenção, a par do progresso em relação ao passado, vamos observar que o centralismo ainda nos rege, na medida em que se reservou em favor da União não apenas o monopólio econômico e de legislação, mas principalmente o monopólio de competências, quando o princípio a ser seguido numa democracia deveria corresponder ao da predominância do interesse, competindo ao governo central as matérias de interesse nacional, aos governos estaduais as matérias de interesse regional e aos municípios as matérias de interesse local, além da quantidade de receitas necessárias para o fiel atendimento de suas respectivas necessidades e carências. A divisão de rendas e receitas tributárias tem sido há muito a verdadeira pedra de toque numa federação, porquanto traduz a medida da autonomia que se confere a estados e municípios, visto que a insuficiência econômica enfraquece o sistema e coloca os entes parciais, que são os únicos produtores das riquezas nacionais, na condição desmoralizante de meros pedintes. Portanto, é preciso admitir que se essa autonomia nos limites em que foi conferida não satisfaz as exigências sociais, o que se impõe é rever a divisão e repartição das competências, das riquezas e das receitas tributárias, sendo indispensável, ao menos, a emergência de uma revisão do modo, em termos percentuais, de como se distribui o denominado bolo tributário nacional. Evidente que, a partir do que é assinalado, se mostra necessário retomar com vigor a mobilização de estados e municípios em defesa de um novo e verdadeiro pacto federativo, que consagre a correta divisão de responsabilidades, competências, rendas e receitas entre os três níveis de governo no país. Não basta apenas provocar os gestores para o exercício de uma boa administração municipal, pautada na eficiência, no compromisso de construir uma sociedade mais justa, livre e solidária, de garantir o desenvolvimento econômico e social, de buscar erradicar a miséria local ou promover o bem-estar, se recursos não são disponibilizados o suficiente para resgatar os compromissos constitucionais não cumpridos com a sociedade, quando a porta de entrada das soluções está no próprio município, que precisa de recursos para satisfazê-las. Impossível pensar em solução dos problemas coletivos comuns aos municípios, inclusive em suas relações intermunicipais, sem os recursos para isso empreender. Não é suficiente a chamada eloquente da sociedade, proveniente do pós-resultado das urnas, dando conta de que, aspas, o muro caiu, como ocorreu em Camboriú e Balneário Camboriú, se continuamos administrando no individualismo, se as soluções intermunicipais, regionais e nacionais não se realizam no plano prático, a despeito da previsão constitucional da necessária colaboração e cooperação entre os entes federados. As eleições municipais, diversamente do que muitos pensam, nos deram algumas respostas, basta isenção e um olhar que se queira ver. O comparecimento às urnas de eleitores e eleitoras, como as abstenções, nos percentuais de 78% em relação a 21,60%, se mantiveram nos padrões das eleições passadas, 2016 e 2020. A presença das mulheres eleitoras, em comparação à presença masculina, se manteve superior, atingindo no país o índice de 52,47%, numa demonstração inequívoca da representatividade eleitoral feminina. Em Santa Catarina, esse comparecimento feminino também superou, alcançou 51,89%. Em Santa Catarina, tivemos 39 mulheres eleitas prefeitas, com destaque para dois municípios em que, além das prefeitas, as mulheres assumiram a maioria na Câmara de Vereadores. Me refiro aos municípios de Anitápolis e Rio das Antas. Tivemos eleitas ainda por todo o Estado 577 vereadoras. A participação feminina no pleito de 2024 chegou a 36,17% para os cargos de vereadoras, de 14,49% para os cargos de prefeito e 18,65% para os de vice-prefeito. Um avanço, sem dúvida, embora se pudesse esperar mais considerado todos os esforços no sentido da tão objetivada igualdade de gênero. Há, portanto, um grande caminho a percorrer, mas não há falta de disposição às mulheres, nem faltará o necessário apoio masculino para que elas alcancem um nível desejável de participação política. Vários são os caminhos que se descortinam, consideradas a representatividade eleitoral feminina, comprovada no comparecimento massivo às urnas, e a representação política com a eleição de mulheres em municípios de destacada importância no cenário geopolítico catarinense, dentre os quais a realização de escolhas que façam reduzir a distância que separa as mulheres das instâncias públicas decisórias, seja mediante a instituição de cotas de participação em cargos públicos, seja prescrevendo o cumprimento dessa política de inclusão como requisito obrigatório de acesso às transferências voluntárias de receitas provenientes do governo federal e estadual, ou concedendo subsídios ou linhas de créditos privilegiados agora dirigidos ao ramo privado para quem empreguem em postos qualificados determinada percentagem de mulher como modo de alcançar a vista da transitoriedade dessas medidas, o cumprimento dessa política pública de inclusão feminina que consta da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, ONU. Não há fugir dessa realidade, sendo tarefa fundamental do poder público em seus diversos níveis de governo, promover a igualdade entre os homens e mulheres, como ampliar significativamente a participação ativa das mulheres, onde isso ainda não aconteça ou aconteça precariamente, como condição e mecanismo essencial à consolidação de nosso sistema democrático, que exige ações e leis direcionadas a essa promoção de direitos civis e políticos, erradicando o quanto possível a discriminação que ainda campeia em função do sexo no acesso aos cargos e funções públicas de maior relevância. A importância dessas eleições, que irá influenciar o tabuleiro político das eleições vindouras, de nível estadual e nacional, nos conduz ao reconhecimento de que o voto continua sendo o maior e melhor instrumento de mudança, o caminho seguro para uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. O resultado advindo das urnas, independente de ideologias, foi fruto de escolhas livres e democráticas, influenciadas pela própria consciência do eleitor, a partir da leitura que fez do candidato em disputa, consideradas as possibilidades e capacidades em produzir as respostas esperadas. Entretanto, uma coisa ficou extremamente clara, a partir das discussões que ocuparam a agenda dos candidatos em todos os rincões do Estado e do país, qual seja a incapacidade de um município, sozinho, dar conta da tutela de todos os interesses locais, sem o concurso vigoroso do Estado e da União, tornado refém de uma injustiça planificada na própria Constituição de 1988, quando tratou da repartição e distribuição de competências, riquezas e receitas tributárias, frustrando no devido equilíbrio a sua autonomia. A partir dessa constatação, aguça reerguer a bandeira do municipalismo, que representa o ideal que deve unir as pessoas, em especial os seus representantes políticos, de qualquer nível de governo, no objetivo comum de conceder, o que não se fez presente em nenhuma das nossas Constituições, a indispensável autonomia municipal, em dimensão suficiente para atender, no limite das expectativas da sociedade local, que é a única produtora de toda a riqueza nacional, àquilo que de seu peculiar interesse. Há que se instituir a revisão possível, e com a emergência devida, do nosso pacto federativo, podendo vir a ser o município ressuscitado, o grande protagonista dessa necessária transformação, porquanto a ninguém é dado ignorar, como fizeram os artífices da nossa República Federativa, que não existe autonomia administrativa e política sem autonomia financeira. Isso também vale para os Estados-membros, porquanto Estados e municípios nunca serão autônomos se não possuírem fontes financeiras que possam satisfazer as suas necessidades de desenvolvimento e interesses. A condição primária em uma federação, que seja republicana e democrática, é a de reservar aos municípios as fontes de receitas que sejam suficientes para atender os interesses locais, aos Estados, as fontes que satisfaçam os interesses regionais, e à União, aquilo que se justifique para aplacar o interesse nacional. O princípio que deve viger é o da subsidiariedade, segundo o qual faz melhor quem está mais próximo. Vale dizer, só caberá a realização de determinada ação pelo Estado ou pela União, quando não o puder fazê-lo com igual ou melhor competência ao próprio município. Não se está a propor o que seria de extrema complexidade, embora uma possibilidade a ser avaliada e publicamente discutida, um novo pacto federativo de implicações transcendentes, mas alguns ajustes possíveis, estruturantes, na posição federativa de Estados e municípios, em dimensão capaz de lhes permitir o desenvolvimento e a definição política de suas próprias necessidades, abrindo-se mão desse modelo centralista que tanto empobrece e enfraquece o nosso sistema federativo. A repartição tributária, não se nega, é uma parte sensível do nosso federalismo. Entretanto, sendo uma exigência própria da descentralização política constitucionalizada, não há como adiar alguma mínima reforma nessa seara, ou a adoção de mecanismos que ampliem, sem condicionantes, a autonomia municipal e, por que não, estadual, nesse campo financeiro, em expressão suficiente para atender ao que é de seu peculiar interesse. Enquanto as reformas não chegam, é preciso descortinar formas e fórmulas que façam minimizar esse efeito perverso do avolumar de obrigações colocadas sobre os ombros municipais em confronto com as receitas públicas que lhes são destinadas ou partilhadas. sendo muitos dos seus encargos obrigações que se dividem com a União e o Estado, na área da saúde, da educação, da segurança, por exemplo, indispensável abrir horizontes interinstitucionais de conversação e permanente diálogo, não apenas com vista à resolução e consolidação de uma autonomia municipal efetiva, mas na busca da realização de uma gestão municipal que garanta, em larga medida, o atendimento das exigências sociais e a concretude na operacionalização das políticas públicas, muitas das quais nascidas no governo central. Como a concentração maior das receitas públicas fica em mãos da União, em relação a qual estados e municípios, principalmente estes últimos, recorrem frequentemente, muitas vezes de forma isolada, desordenada e pouco concatenada, numa verdadeira política do Pires nas mãos, muito apropriada a governos de modelo autocrático, se mostra necessário mudar essa realidade, o que só acontecerá a partir da construção de uma política de afirmação federativa de estados e municípios, considerado o fato conhecido de não ser a União, mais do que uma idealização federativa que não produz riqueza, mas que da riqueza nacional se fez senhora. Creio que, por Santa Catarina, se poderia começar, mediante a criação de um grupo de ações estratégicas em defesa da autonomia estadual e municipal, unindo os poderes e entidades afins com representação política, replicando essa iniciativa pelos nossos municípios, iniciando, a partir daí, a identificação de cenários e de soluções possíveis e viáveis para que se tenha a entrega efetiva e verdadeira da promessa constitucional não cumprida da autonomia dos entes federativos, o que é reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. na ADO 25 e na ACO 2178, ao expressar em precedente judicial que o federalismo fiscal brasileiro vive um momento delicado, marcado por insuficiências e desequilíbrios, concentradas e não compartilhadas na devida forma as receitas com os demais entes federados. Ora, se o modelo federativo foi idealizado para possibilitar o cumprimento das funções constitucionais de cada um dos entes subnacionais, a garantia da autonomia financeira é o mínimo que se pode esperar e exigir, visto que a centralização da maior fatia de recursos em mãos da União desequilibra e ofende o pacto federativo, incidindo em flagrante inconstitucionalidade. dados apresentados em reunião de governadores no COSUD, ocorrido no Espírito Santo e publicado no jornal Notícias do Dia, indicam Santa Catarina com uma arrecadação por parte da União, no ano de 2023, da ordem de 112.994.145.000, e um valor repassado ao Estado de 5.159.141, percentual de retorno de 4,57%. E com transferências totais para Estados e municípios no valor de R$ 19.325.296.000, percentual de 17,10%. O que bem demonstra essa concentração arrecadatória e a penalização das ordens subnacionais que mais contribuem para o desenvolvimento do país? Outra iniciativa bem razoável que daria aos municípios de menor vitalidade econômica conhecer o modo e a forma de como buscar as receitas estaduais e federais disponíveis, com vista a fazer frente aos seus programas de desenvolvimento e às suas políticas públicas, seria a criação de uma coordenação estadual, que está através de uma secretaria de governo ou aqui mesmo no parlamento, voltada a perseguir os créditos e as transferências voluntárias, com previsão legal que existem no próprio Estado e em Brasília, nos diversos ministérios, para suprir as carências locais, afora as transferências constitucionais. Essa secretaria ou órgão estatal, que eventualmente assuma essa responsabilidade de subsidiar os municípios na busca dessas transferências financeiras, estadual e federal, bem poderia iniciar o diálogo com os entes locais para a inclusão feminina nos espaços de poder e promoção da indispensável igualdade de gênero. Não é possível que o município que não peça ou não saiba como e a quem pedir, por ausência de estrutura e conhecimento dos caminhos a percorrer, não receba recurso financeiro algum, não tenha por reconhecido de ofício o direito a um tratamento isonômico com os demais, caso não se disponha a peregrinar pelos altos escalões da República para receber, em retorno, mediante transferências voluntárias, parte das receitas arrecadadas e centralizadas, excessiva e indevidamente, em mãos da União, privando os entes parciais da autonomia, até mesmo para definir as suas prioridades. Propostas outras certamente não faltarão, como não nos falta uma consciência coletiva, com origem na história universal, de que um povo tem sempre o direito de rever, de reformar e de modificar a sua Constituição e que nenhuma geração pode sujeitar às gerações futuras as suas leis. É preciso agir, revivindicar uma revitalização de nosso sistema federativo, objetivando o indispensável equilíbrio, e, enquanto isso não chega, cumpre a alcançar o imediatamente possível. Muito obrigada. Como falei no início, o municipalismo é uma bandeira muito defendida aqui pelo Parlamento, e eu havia falado que fiquei muito feliz em ver o tema vir a debate aqui no Congresso, e fico muito feliz em ver a maneira como a Vossa Excelência fez a apresentação, contextualizou, conseguiu apresentar toda a problemática, fazendo um paralelo, inclusive, com a defesa da participação feminina na política, a defesa, o combate à cota de gênero, e finalizou, inclusive, enriquecendo a todos nós com sugestões para melhorar a distribuição do recurso público, junto, principalmente, a municípios e estados. Então, parabéns, embargadora, pela fala que muito abrilhantou aqui o Congresso. Só quero agradecer a todos, a ouvida, a paciência, pelo tempo. Temos outra palestra com brilhantes palestrantes pela frente. Não vamos nos alongar. Apenas temos a agradecer e parabenizar, mais uma vez, a Assembleia Legislativa pela iniciativa desse Congresso, a possibilidade de debater assuntos os mais variados com um grau de relevância tão apropriado para o local. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor André, excelentíssima senhora Maria do Rocil. Neste momento, gostaríamos de fazer a entrega à Assembleia, a homenageia nossos palestrantes em gratidão pelo conhecimento compartilhado conosco. O livro dedicado à história e à beleza de Santa Catarina e um vinho catarinense cuidadosamente selecionado, que celebram o sabor, o acolhimento e a hospitalidade da nossa terra. Muito obrigado.